Continua causando aí ô MGL, tá bom? Passa pra cá, passa pra direita aqui ó, se os cara tiverem vindo eu coloco o Yoro pra chamar atenção pra você Tá vendo? Não Tá, 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 tá Não viu, ele não viu você, viu? Acho que ele não te viu Passa, passa, passa Ah, não deu Relaxa, tá bem? Quantos mais tem aí? Bangar ele Passa Passa